Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser aquele vídeo de resenha em que eu te ajudo a decidir se você vai comprar ou não um determinado livro. E antes de começar, já vou pedir pra você deixar seu like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E se você é interessado pela temática do canal, não deixe de se inscrever aqui. Agora vamos pra resenha. Gente, o livro é esse daqui, que eu não comprei no ano passado, em 2021. Eu fiquei vendo ele muitas vezes, feeds e stories de várias pessoas e interessei. E resolvi comprar, porque é mude seus horários, mude sua vida. Não sei pronunciar o nome do autor, já vou falar logo. E aqui, ele é da Sextante, tá gente? Eu amo livros da Sextante, então assim... Já pode saber que a resenha vai ser apaixonante. Como usar o relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. O autor, gente, ele é um dos profissionais de medicina ayurvédica, de maior renome dos Estados Unidos, com doutorado pela prestigiada Universidade de Pung, deve ser assim, a Índia. Enfim, por isso que eu não sei falar esse nome indiano. O livro, gente, ele tem aqui o total de duzentas e pouquinhas páginas, e vinte e sete, duzentas e pouquinhas páginas. Pra ler mesmo é até a página 225, né? O que que acontece, gente? Esse livro, ele fala da medicina ayurvédica, acho que é assim que eu pronunciei mesmo. E ele ensina, basicamente, sobre a gente escutar o próprio corpo e entender a nossa relação com a natureza. Então, assim, ele propõe alguns tipos de dieta. Não é dieta, ele dá orientações alimentares. Ele fala muito sobre a importância do sono, quando a gente reconheceu o ciclo, exercício físico. O que acho interessante é ele falar sobre detox entre as estações, como que a gente muda o corpo e a percepção. Então, assim, eu achei isso fundamental. O livro tem também, gente, alguns testes, eu até marquei de post-it aqui, porque ele tem um teste pra gente fazer sobre o sono, um teste sobre exercício físico e um teste sobre alimentação. E no final ele tem a sugestão sobre o dia ideal pra gente seguir, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente vê algumas pessoas falando assim, nossa, acordar cedo pra mim é uma dificuldade, é uma problemática e não sei o quê. E realmente é pra algumas pessoas. E como que outros falam assim, não, eu acordo cedo naturalmente. Que é o meu caso, gente, adoro acordar cedo, as pessoas acham que eu sou um ET. E tem gente que gosta de fazer exercício físico de manhã, tem gente que não aguenta. Então, assim, ele explica isso tudo com os testes. É muito engraçado, gente. Eu me senti assim, abrindo parênteses, na minha adolescência fazendo teste da capricho. Só que, fechando os parênteses, o teste dá uma profundidade de conhecimento. Que você fala assim, uau, esse cara me conhece. Não tem condição. E o livro, assim, gente, ele tem os capítulos e entre eles, às vezes, tem alguns subtítulos, alguns pontinhos, às vezes, algum negrito. São recursos que eu acredito que ajudam a leitura. De um livro, às vezes, muda a fonte também, dependendo da situação, se é uma receita que ele está passando ou um capítulo. Eu acho que esses recursos, eles são importantes para quando a gente trata de um livro de não-ficção como esse. E ele é, poderíamos dizer que ele é muito técnico. Mas esses elementos com fonte, subtítulos e tal, ajudam a tornar a leitura bem menos cansativa. E assim, gente, eu demorei para, acho que, pode ser quase seis meses para terminar de ler esse livro. Por quê? Não é um livro para você pegar, pelo menos eu penso que não. Você pegar e falar, vou maratonar esse final de semana, feriado, vou ler ele todo dia de uma vez. Não acho que compense. Mas, no começo, eu até me cobrei um pouco. Falei, gente, a leitura está agarrada, está agarrada. Mas, não é que está agarrada. Não adianta você ler isso aqui correndo. Melhor você ler, absorver, tentar aplicar tudo ali. E aí, ele fala para você acordar, desligar os eletrônicos cedo. Aí, você fala, não, mas é só hoje que eu vou ficar no WhatsApp. Aí, amanhã, você fala, não, é só hoje que eu estou aqui. Quando você vê, passou uma semana, você não conseguiu se comprometer com a mudança de hábito. E não é simples. Então, assim, eu não acho que é um livro que precisa ser lido correndo. E, ele, apesar de ser mais técnico ou assunto, ele tem muito, 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 muito exemplo. Então, eu digo que ele convence pelos exemplos. Porque a gente vai tornando, assim, torna real todo o conteúdo. Você fala, não, realmente, então, eu vou aplicar. Ele conta, fulano fez isso, fulano fez aquilo e tal. Ele tem muito exemplo. Então, eu acho que, por isso que ele é tão grande, para falar a verdade. Se fosse só a teoria mesmo, eu acho que ele poderia ser menor. Mas, se não fosse os exemplos, ele ficaria cansativo. Então, assim, eu acho que ficou na medida. Não mais, gente, o que eu posso dizer mais sobre esse livro? Ó, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Dificilmente eu termino uma resenha e falo assim, tem que ter. Só que esse é um livro que eu falo, realmente, não tem que ter. Mas, eu acho que tem que ler. É um livro que serve para qualquer pessoa. Eu acho muito necessário. A gente está precisando reeducar a nossa rotina mesmo. Está todo mundo. A gente vem em todo lugar, no Instagram, as pessoas comentando. Ah, estou cansada, estou estressada, estou no seu mesquê, estou na correria. Então, tá bom, gente. Então, vamos fazer uma reeducação coletiva? Todo mundo topar aí uma mudança de hábito? Esse livro, eu acho que ele traz provas que nos convencem a mudar. Então, assim, estou no meu processo. Estou só começando ainda, gente. Tem muita coisa para melhorar. Mas, pelo menos, eu me sinto motivada e revigorada o suficiente para mudar. Entende? É isso, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Eu tenho amiga minha que já comprou depois que eu recomendei. Então, assim, espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Quem já leu, me conta aqui se conseguiu aplicar, como que está sendo. Bora conversar. Pode incentivar um ao outro, porque não é fácil, mas a gente vai conseguir. Certo, gente? No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.